Boa tarde a todos aí, eu espero que vocês estejam todos bem, né? Então, gente, hoje eu e as meninas, a gente veio trazer para vocês o resultado do questionário, né, que foi aplicado aí pela nossa turma, né, o questionário aí para o nosso dia de campo. A gente colocou aí as perguntas, as respostas, quer dizer, todas aí para a gente poder discutir e a gente apresentar também para vocês o resultado. Você passa para mim, Cainara, por favor? Bom, vamos começar aí pelo perfil do entrevistado. Esse ano foram 152 pessoas que responderam, vocês viram que foram um número maior do que os produtores do ano passado, o número de respostas do ano passado, até mesmo porque 55,9% das pessoas que responderam esse questionário que a gente aplicou foram produtores rurais, 23,7% foram estudantes e 20% foram outras pessoas que responderam, mas, graças a Deus, aí foi mais de 70 produtores, né, que respondeu a esse questionário que é bem interessante para a gente, que é o nosso foco principal, vamos dizer assim, os produtores, dar a opinião deles para a gente poder formular a nossa ideia para o dia de campo. Passa para mim, Cainara. E uma outra coisa que é interessante, os produtores que responderam, eles são principalmente produtores com até 15 hectares, que são produtores em menores, né, mas também tem, são 96 pessoas que responderam, mas também aí tem números não tão pequenos, se for para comparar a quantidade de pessoas que respondeu, de pessoas até de 13, de 16 a 30 hectares, e acima também, aí de 68 hectares já são produtores maiores, também responderam o nosso questionário, e 4,9% representou aí, tanto de 31 a 45 hectares, quanto de 46 a 60 hectares em tamanho de propriedade. Mas... Excelente, gente, excelente a quantidade de agricultores familiares aí, excelente. Excelente, realmente, foi muito bom, fico muito feliz com esse resultado. Você passa para mim, Cainara, e a gente está vendo aí também a quantidade de cidade que foi respondido esse questionário. Fiquei impressionada, Cainara estava colocando aí no slide para a gente, as cidades, né, Cainara, mais cedo aí, e a gente estava vendo a quantidade de cidade, local também muito distinto. Teve, sim, claro, aqui, principalmente do sul de Nino, mas teve resposta aí até de Rondônia, teve resposta do Paraná, várias respostas aí que chegou longe do questionário, produtores de locais bem distintos, e cidades muito variadas. Não só aqui na nossa micro região aqui, mas ele foi lá para Medeiros, lá perto da Grave, lá, Piuí, teve bastante resposta também, mas é interessante a abrangência que ele teve. quantidade de cidade. Pode passar aí para o Marcenário? E também é interessante comentar que a maior parte dos produtores responderam para a gente que possuem, sim, assistência técnica. Eu me surpreendi com a resposta, porque quase todos os produtores, eles têm assistência, né, principalmente assistência de agrônomos de cooperativas, só para a gente olhar em geral lá nas respostas. Mas também temos bastante agrônomos privados ou técnicos, assistência própria, e de revenda também temos algumas. E 12 produtores disseram que não possuem essa assistência técnica. Mas é interessante ver que vários deles têm assistência técnica, sim, e que é muito bom, né, que é muito interessante para o produtor. Você passa, Pai, Marcona? Agora a Grave vai estar comentando um pouquinho com vocês. Boa tarde, pessoal. Aqui nessa questão, né, gente, optou aí para estar colocando aí qual que é a principal atividade que esse produtor pode estar exercendo aí na sua propriedade, né, e como destaque, vocês podem ver que o que mais teve foi o café, né, que teve uma resposta aí de 90 produtores que cultivam aí o café, e as culturas anuais, né, entrando aí como o milho, a soja, o trigo, o feijão, são os que os produtores aí mais cultivam na propriedade. Pode passar, Pai. Nessa outra questão aqui foi em relação às embalagens dos agrotóxicos, né, e como que é feito na propriedade, o que o produtor ou os outros, né, responderam, assim, em questão. E aí teve um 57,9% aí eles entregam, né, aos órgãos responsáveis, né, do descarte, devolvem, né, no caso. 11,8% aí eles queimam, né, o outro aí 5,3% que descartem em lixo comum aí em volta de oito pessoas. 14,5% aí é das pessoas que vai estar reutilizando essa embalagem, né, e 10,5% aí vai estar utilizando ele de outra forma. Esses foram os resultados aí que a gente pegou. Pode passar. Aí teve o caso dessa questão, né, se o produtor, se era produtor de café, se ele realizava algum tipo de consórcio. E aí cerca a gente teve um, um, esses resultados, né, que 35,5% utiliza e 64,5% aí não utiliza. Então, né, em questão, assim, que não utiliza nenhum consórcio, meio que deu uma destacada, né, pode passar. Aí a próxima pergunta, né, é meio que em relação ao anterior, né, se cultiva algum consórcio, qual que seria cultivar, que vai estar implantando. Aí teve, a gente teve aí como destaque o milho, que as pessoas mais votaram, algumas votaram como outras, né, como vocês podem ver aqui. E aí teve o feijão que ficou aí em terceiro e por último teve a briqueada. Pode passar. Aí, aqui nessa pergunta, a gente perguntava, né, caso você seja produtor, quais são as maiores dificuldades encontradas desde o planejamento da sua produção até a comercialização do seu produto. E aí, a maioria do pessoal, né, 65 pessoas, responderam que eles têm muita dificuldade com o controle de pragas e doenças, seguido aí de falta de capital para poder investir, e também em relação ao mercado. E tem as outras, né, para baixo, mas as principais foram essas que a gente conseguiu obter a partir do formulário, né. Pode passar. a essa daqui, considerando... Peraí, 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 só para eu anotar, por favor, o que eu estou anotando, só para poder ter um direcionamento. A primeira foi pragas e doenças, depois foi falta de capital. E a terceira, mercado. Vocês vão fazer um compilado disso para nós? Sim, depois a gente pode mandar tudo em um documento. Foi invertido, na verdade, né, mercado primeiro e falta de capital em terceiro. Tá, então, o mercado está com 27%, o mercado está com 27%, né? Isso, 27,6%. 27,6%. E a falta de capital está com quanto? 26%. Então, 26%. Perfeito, essa é a pergunta 5. Tá, pode passar, por favor, para a pergunta 6. Tá. Aí, aqui na pergunta 6, né, era para a gente considerar que a diversificação de produção, ela vai proporcionar uma melhor estabilidade financeira, né, para o produtor. vai agregar aí também uma maior produção de alimentos e uma agregação na renda dele, né? E aí a gente perguntava, além da sua principal atividade, em qual outra você investiria? É, a gente conseguiu perceber que a maioria do pessoal investiria em soja, então, teve 34 pessoas que responderam soja, cerca aí de 22%, em abacate, que dá 30 pessoas, que vai dar aí cerca de 19%, em milho, daria aí 55 pessoas, e foram 36%, e em bovinocultura de corte, que deu um total de 58 pessoas, que dá 38%, então, as outras também teve bastante resposta, né, mas as principais foram essas, soja, abacate, milho e bovinocultura de corte. Soja deu quanto por cento? Soja 22%. Isso. Abacate? Abacate deu 19%. Os outros eu anotei, obrigado. Certo. A próxima pergunta perguntava se tinham mulheres que trabalhavam na propriedade, né, diretamente com atividade de renda. E aí ficou bem equilibrado até. 53% das pessoas tem sim mulheres que trabalham na propriedade, e 46% responderam que não. Agora a Natália vai explicar um pouquinho pra gente de como que essas mulheres executam essas atividades, né? Então, pessoal, igual a BAM fez, a gente fez essa questão indicada na anterior, que no caso se essas mulheres trabalhavam na atividade de frente, qual que seriam essas atividades, né? Como era uma questão aberta, a gente teve uma variedade bem grande de respostas, né? E a gente tentou compilar aí alguns pontos pra estar trazendo pra vocês, mas a gente também tem um arquivo com todas as respostas compiladas, se vocês quiserem estar vendo depois, pra ver a forma que a gente agrupou, até se vocês concordam com isso, né? Então, a gente classificou que as mulheres trabalham quanto aos manejos, né, da lavoura, na colheita e no processamento da produção, sendo que foi a maior parte aí com 30 clientes, né, que principalmente, a gente pôde notar no questionário, que falava mais em si da questão da colheita do café, né, porque como a gente já viu lá no começo, a maioria dos produtores que responderam, né, tinha aí o cultivo do café, então, essas atividades estavam principalmente relacionadas aí, né, à colheita, mas a gente também teve respostas designadas à hortifruti, também, de estar fazendo essa colheita, processamento, né, falando aí que elas trabalhavam nesse processo de processamento, de embalagem, questão também da secagem, né, do café, desbroto do café, então, a gente teve todas essas respostas, né, e tentou agrupar elas nesse quesito e de maneira lavoura, colheita e processamento de produção. A gente teve também aí oito respondentes colocando as atividades realizadas por essas mulheres em questão de estar realizando o manejo de animais da propriedade e também a realização de ordenha, né, no caso da ovimocultura leiteira, né, e essas mulheres então trabalham diretamente com essa questão aí do manejo e da realização de ordenha na maioria das vezes. A gente também teve aí um número de dez respondentes que colocaram essas mulheres no processo administrativo e também organizacional da propriedade, né, então colocaram lá desde que elas faziam organização e planejamento da colheita, que elas que trabalhavam aí com a parte financeira, né, fazendo os custos, né, os gastos que se gastou, né, no caso para a produção, para estar produzindo, o quanto aí que gastou, né, com a colheita, pagando com os colhedores, todas essas questões e sim. Então a gente colocou, adequou um grupo aí para realização dessas atividades na parte administrativa e organizacional. Tinha as mulheres também, que colocaram, eles colocaram como as atividades executadas, a prestação de assistência técnica, né, que foi correspondente por seis respondentes, onde a gente tinha aí, desde a maioria em si era agrônomas, né, que eles citavam que essas mulheres estavam trabalhando aí na linha de frente, prestando então assistência técnica. Doze respondentes falaram que elas ficam mais em geral na parte de Itazelano, né, das instalações da propriedade, desde o processo em si de secadores de café, algumas instalações também de estar guardando maquinário, todas essas questões e a realização de serviços gerais, que seria, como se diz, faz uma coisa dali, ajuda na lavoura um pouco, né, ajuda ali na propriedade, às vezes é fazer uma capina, algo desse tipo, então trabalha aí nessa linha mais de serviços gerais, juntamente do zelo das instalações. E um curioso também que eu achei, né, porque hoje a gente já vê que tem bastante mulheres já que têm demandado nessa área, né, de maquinários, que dois respondentes aí mencionaram que elas trabalham aí na linha de frente, né, no trabalho com maquinários, dirigindo trator, então é uma questão muito importante a gente está trazendo, né, para a gente saber o que a gente pode estar abordando aí, né, no dia de campo. Vou te passar. Aqui, era uma pergunta em relação a qual tema, né, de palestra que as pessoas mais se interessariam no dia de campo, né, a gente pode estar verificando aqui que o que se sobressaiu aqui entre os temas, né, foi a gestão da propriedade, né, análise de custo, rentabilidade agrícola e também uso de crédito rural, né, seguido aí pelo empreendedorismo, né, e acesso aos novos mercados, né, com 25,7%, onde a gente teve 39 respondentes, a gente teve também, né, a questão da sucessão familiar na gestão de propriedades rurais, né, aí com 36 respondentes, correspondendo aí a 23,7%, esses foram os principais, né, pois a gente tem aí os outros temas seguidos também, né, que a gente teve altos percentuais, né, seguindo aí pelas mulheres também na linha de frente da agricultura familiar, as práticas, né, básicas no campo e também a otimização dos recursos, né, da propriedade, vindo aí juntamente do organização rural, né, seria aí o cooperativismo e o associativismo e também juntamente, né, que esses três em si impactou, né, com a diversificação da propriedade familiar e por último a gente teve o de processos agroindustriais e a agregação de valor ao produto agrícola. Pode passar. aqui em relação, né, a gente colocou aqui, né, que em relação às atividades rurais, né, a gente sabe que elas podem estar oferecendo alguns riscos, né, na execução dos trabalhos, né, principalmente quando está relacionado aos maquinários. Então, a gente fez a pergunta para estar sabendo se alguém conhecia ou se já se feriu, né, durante uma atividade rural, né, e é surpreendentemente, né, o número de pessoas, o percentual aí de 86,8% de pessoas que já se feriram, né, na atividade rural. Então, aí, deixa para a gente, né, uma questão, né, para a gente estar abordando, pensando aí, né, no dia de campo, visto que é um número muito alto na questão, né, que a gente tem que estar associando, né, a segurança do trabalhador rural. Aí, aqui, sobre a segurança no trabalho rural, a gente colocou, né, sobre o que gostaria mais de estar aprendendo. Então, a gente teve aqui diversas respostas também, que a gente colocou desde o cuidados, né, da aplicação de defensivos, que correspondeu aí a 30,3%, né, visto que uma das principais atividades, né, hoje realizadas pelos produtores, né, devido algumas respostas que a gente obteve já, né, que uma das questões é que, de problemáticas que ele tem é a questão do manejo de pragas e doenças, né, então, linka muito com essa questão, né, da aplicação dos defensivos que surge nesse contexto. Gente, impressionante. Temos também cuidado, né, na utilização de tratores, cuidados na utilização de tratores, né, com aí 24,3%, mostrando esse resultado também, né, porque a gente tem, hoje, principalmente, quando vem surgindo esse contexto tecnológico aí, hoje, no meio rural, na agricultura familiar, aí, a gente já tem diversas famílias, né, que possuem os tratores na sua propriedade, então, é um dos cuidados, que o pessoal aí abordou, que queria, gostaria de estar sabendo mais, né, cuidado na utilização de maquinários, né, de pós-colheita de café, os secadores, as margens de limpar, os lavadores, né, contando aí com percentual de 19,7%, e cuidados ao utilizar roçadeiras, contando aí com 11,8%, e outros que correspondeu aí a 13,8%, por cento, vou passar. aqui é em relação se já, no caso dos produtores, né, se já teve perdas de lavouras, né, pelos fenômenos climáticos, né, como a chuva de granizo, de ave, chiagem, né, e a gente pode ver que é um percentual bem alto também, né, que respondeu que sim, né, visto que a gente vê aqui bastante na nossa região, né, que a gente tem bastante problema contra isso, né, então, a gente pode verificar, né, que como a gente aplicou esse questionário, né, ele atingiu aí diversas regiões, né, não só é aqui que a gente tem esses problemas, né, então, é diversos produtores apontam aí, né, que esses fenômenos climáticos têm causado, né, grandes perdas nas lavouras. Pode passar. aqui a gente perguntou, né, você produtor, né, pensando nas vendas dos produtos, né, que você produz em sua propriedade, quais desses desafios, né, abaixo, você mais encontra quando vai realizar a venda dos produtos. Então, a gente colocou, né, como lucrar novos mercados, né, as demais alternativas, como lucrar os produtos, para quem deve estar vendendo os produtos, né, como está regularizando a venda desses produtos, como está adaptando esses produtos à nova realidade do mercado e outros. A gente pôde verificar aí que o maior percentual respondido para os produtores foi de como adaptar, né, esses produtos à nova realidade do mercado, né, para estar apto, então, à comercialização, né. Em segunda, aí, como lucrar, né, com esses produtos, correspondendo aí a 20,4%. Depois, como buscar novos mercados, né, correspondendo aí a 16,4%. Para quem devo vender, né, meus produtos, correspondendo a 14,5%. É, como está regularizando, a venda desses produtos, aí, correspondendo a 10,5% e outros aí, correspondente a 11,2%. Pode passar. Aí, aqui, a gente abordou, né, colocou para os produtores, você, produtor rural, tem interesse, né, em saber de novas práticas culturais? A gente obteve, aí, 152 respostas, onde a gente teve um percentual, aí, de 69,1%, que relata, querer saber, né, sobre essas novas práticas culturais. Sendo que, é, 30,9%, né, correspondendo que não, não queriam saber. Pode passar. Aí, a gente colocou, se tem interesse, né, de saber, de novas práticas culturais, quais que seriam, então, essas coisas, né? Essa questão, por ser também uma questão aberta, ela até deixou, nós meio encafifada, né, porque a gente teve uma diversidade muito alta, né, uma variedade de respostas muito alta, e acabou que, em grande parte das respostas, acabou por, por mesclar, sabe, em que, parece que os produtores, é, os respondentes, os questionários, acabou, às vezes, confundindo, é, a abordagem, e, às vezes, apontando, sabe, a maioria das vezes, temas que era para a gente estar abordando no dia de campo, né? Aqui a gente colocou algumas das respostas, né, mas, na verdade, a gente teve 130 respostas nessa questão aqui, né, indicando aí temas, alguns indicaram, né, as práticas culturais em si, que eles gostariam de estar vendo, então, o que que a gente fez? Pode passar. Natália. Oi. Ah, vocês fizeram, vocês filtraram nesse segundo slide, imagino aquilo que, no primeiro, já está no questionário. Eu acho que é isso. Isso, a gente tentou abordar nesse segundo aqui, fazer um compilado da maioria das coisas que a gente pôde observar, entendeu? Entendi, entendi, continue. Aí, através desse compilado que a gente fez, gente, porque a gente tinha uma diversidade muito alta, a gente pegou as respostas, né, geralmente, que eles fizeram, que mais se, por exemplo, que se repetia, né, e que, na diversidade que a gente tira. Então, a maioria colocou aí, referente, a práticas culturais voltadas para novas tendências, né, da horticultura, práticas culturais e voltadas voltadas para essa questão, né, da horticultura, práticas culturais voltadas para a questão tanto de nutrição quanto adubação, né, das culturas, seja para café, que mencionaram, para outras culturas, milho, soja, feijão, nessa questão que também mencionaram bastante sobre a questão de adubação orgânica, organo mineral, adubação verde, adubação organo mineral, então foram, essas questões tiveram bastante. Consórcio também, é, teve uma, uma grande variedade de respostas nessa questão, falaram de consórcio de milho, consórcio com braquiária, com braquiária, com feijão, rotação de culturas também falaram, é, de, de estar conhecendo sobre essas práticas, manejo de podas também, a gente teve uma, uma diversidade de respostas aí, é, querendo saber mais sobre manejo de podas, manejo de pragas e doenças, foi uma das principais que a gente, é, mais obteve, né, na, como resposta do questionário, que, eles abordavam, de, de, de estar trazendo práticas culturais, né, voltadas, então, para esse manejo de pragas e também de doenças. Culturas anuais, né, práticas culturais voltadas também para essas culturas, como milho, feijão, é, arroz, também, citaram, é, citaram na, nas respostas, citaram também de, de estar trazendo práticas culturais aí voltadas para a cultura do abacate, macadâmia, citaram questão de floricultura, cultivo de orquídeas, de estar trazendo práticas culturais também sobre isso, é, práticas culturais também relacionadas ao gado de corte, de leite, apicultura, a gente também teve, é, voltado também para a mecanização, aplicação de defensivos, né, de aplicação de defensivos, é, e também práticas culturais e voltadas para o, para o preparo de sol. A gente fez um compilado aqui, gente, mas como eu falei naquela outra questão lá também, a gente tem o arquivo em si com todas as respostas, né, se vocês quiserem também, a gente está disponibilizando esse arquivo para você estar vendo todas as respostas em si, que a gente tentou abordar aqui um pouco, né, agrupar essas questões para estar mostrando para vocês. Aí, gente, na, na outra pergunta, mas não é do que eu sei, a gente falou sobre a questão do custo de produção, né, da propriedade. Aí, a pergunta foi a seguinte para ele, o cálculo de custo de produção da propriedade é de extrema importância, tanto para descobrir o valor da produção de cada produto ou serviço, quanto para auxiliar nas tomadas de decisão para que sejam mais assertivas e estratégicas. Visando isso, caso ele fosse produtor, né, você costuma fazer os cálculos de custo de produção da sua lavoura, somente que é interessante que 65,8% dos produtores costumam fazer o cálculo do custo de produção. Já 34,2% não fazem. Parece assim, ah, mas a maior parte dos produtores fazem o cálculo, mas é, é bastante gente também, 34,2% das pessoas não faziam o cálculo. É muito, é muito interessante. E, nessa outra pergunta, a gente queria saber mais em relação aos temas, né, então, qual dos temas abaixo eles gostariam mais de saber sobre? Aí, aquela, na pergunta, eles responderam sobre a gestão do custo de produção em geral, que foi o que eles mais se interessaram, foi 37,5% das respostas em cima disso. E as pesquisas de mercado e lucratividade representaram 23% das perguntas, das respostas que eles colocaram. E a gente obteve também como fazer as anotações eficientes e foi 13,2% das respostas deles. ficou, assim, bem próximo, né, da gestão de gastos de manutenção e depreciação e desgaste do maquinário. Já a cotação de preço de insumo de maneira eficiente ficou com 8,6% do total das respostas e outros 5,3%. Mas é interessante que as pessoas gostaram, principalmente, da gestão de custos de produção em geral sobre a gestão continuam na frente. Você tem conhecimento sobre tragas e doenças que são encontradas no lavouro de cafeiro? Foi outra da pergunta que a gente fez. E 72,4% das pessoas que responderam falaram que sim, eles têm conhecimento em relação às tragas e doenças que atacam as lavouras deles. já 27,6% falaram que não têm esse conhecimento acerca desse questionamento que a gente fez para eles. Pode passar para mim, tem nada? Já aí a gente fez a outra pergunta que era para saber qual dessas tragas e doenças eles tinham conhecimento e ficou na frente que eles têm conhecimento sobre a ferrugem monitoramento de tragas e doenças quais costumam ser mais encontradas. Como eles falaram que têm conhecimento falaram que encontram mais a ferrugem a broca do café e a ser cosporiosa que são as que têm mais destaque em relação às outras principalmente a ferrugem representou 63 0,8% das respostas dos produtores já a broca do café também 50% das respostas e a ser cosporiosa também 34,9% até que teve bastante resposta para as outras também mas principalmente a ferrugem eles encontram bastante na lavoura e a outra pergunta é por qual meio online que os produtores mais se atualizam sobre as atividades agrícolas então os produtores eles se atualizam pelas respostas que a gente viu principalmente pelo whatsapp youtube e facebook eles já não têm tanto acesso às outras redes sociais tem bastante também mas não tanto como por exemplo o whatsapp que representa um número bem grande 53,9% dos produtores têm acesso ao whatsapp e a última pergunta que era referente às perguntas do questionário as observações aí estão discutidas sobre a gente e eles queriam para eles pontuar para a gente as observações acerca desse questionário se eles tivessem para poder falar para a gente também foi uma questão até de melhoria claro principalmente isso para a gente e a gente destacou eu e as meninas que a aprovação do questionário também foi uma das pautas que foi observado no questionário que a gente aplicou mas também teve outras observações que foram dar opções vai dar mais opções de resposta né maioria na maioria das perguntas né eu queria só complementar essa Carla é primeiro eu queria pedir desculpa né porque essa opção eu achei que eu tinha colocado no questionário e aí quando a gente soltou o questionário demorou tipo uns 10 minutinhos aí a Carla me avisou e também a Júlia veio falar comigo que não estava dando para colocar mais de uma resposta nenhuma das perguntas que a gente colocou aí eu já fui lá né a gente consertou isso aí até esse momento a gente tinha 18 pessoas que já tinham respondido o questionário né então essa esse destaque aí é mais por conta desse erro que eu não coloquei essa mais opções porque na hora de fazer o questionário eu apertei o botão errado mas foi consertado bem rapidinho essa parte foi coisa aí de 10 minutinhos né Dominique no começo aí já teve bastante resposta soltou o questionário e já teve bastante resposta e foi essas pessoas aí que responderam realmente foi isso mesmo e também teve as observações aí sobre que o questionário está bastante longo está extenso né foi uma das observações que foram destacadas aí e estudo de outras opções agrícolas fora o café né sair do do quadrado do café vamos dizer assim também foi uma das observações que pontuaram a certo do questionário também é interessante a gente ver que às vezes para as pessoas não ficar tão batidas falar sobre um assunto só mas e aí vamos lá o que vocês acham vamos discutir juntos aí posso falar primeiro posso falar primeiro posso falar primeiro igual criança pode vai ver igual criança olha aqui ó é tudo da anotação que eu fiz ó da anotação olha vocês estão de parabéns hein vocês estão de parabéns que coisa impressionante vocês estão de parabéns eu estou orgulhoso nossa que coisa mais boa isso aqui é anotação mesmo gente anotação e é parabéns é parabéns para a comissão organizadora mas é parabéns para a classe toda eu vou falar o seguinte isso aqui é um trabalho de uma classe toda parabéns às meninas que compilaram que organizaram que lutaram mas parabéns para a classe toda isso aqui é resultado de construção coletiva moçada isso aqui é trabalho de cada um de vocês de cada um de nós isso aqui é a consolidação é a consolidação de uma primeira etapa de um evento de sucesso nós estamos construindo um evento de sucesso olha quantas respostas o esforço de vocês teve analisem isso nós lutamos nós lutamos na construção do questionário nós discutimos ocupamos muitas aulas vocês ocuparam muito tempo vocês pensaram vocês refletiram vocês sofreram não é isso? mas olha as respostas olha a reflexão olha o tipo de de resposta que o trabalho de vocês proporcionou olha a quantidade de apontamentos que o trabalho de vocês despertou imagina isso aqui como futuro profissional vocês vocês estão de parabéns nossa vocês estão de parabéns 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 eu estou assim satisfeitíssimo com o resultado do trabalho de vocês satisfeito vocês estão de parabéns eu tenho aqui as minhas anotações agora eu vou dizer para vocês uma coisa o que selecionar eu eu já não sei porque existem uma série de apontamentos e dentro disso aqui tudo nós vamos ter que separar cinco cada grupo tem que escolher um tema que é a próxima etapa dentro disso tudo que vocês apresentaram vocês vão ter que escolher a cultura do café é mais apontada mas foi falado de milho foi falado de feijão de culturas anuais a última a última falou de reforça diversificação vamos sair do quadrado do café e está certinho a pergunta a pergunta número dezenove perdão a pergunta número quinze o compilado da quinze que foi a pergunta aberta falou de consorciação fruticultura floricultura horticultura a pergunta a pergunta seis falou de soja abacate milho a pergunta dois falou que quarenta por cento descarta embalagem de maneira equivocada mas eu vou ressaltar para vocês uma outra coisa nós estamos pensando só na técnica né mas vejam o que disse para nós a pergunta nove eles querem saber de gestão de propriedade eles querem saber de empreendedorismo e novos mercados e eles querem saber de sucessão familiar e nós pensando de falar de adubo o desafio de vocês é muito grande diante de um questionário riquíssimo diante de apontamentos fantásticos diante de um trabalho belíssimo de uma classe extremamente competente que vocês são extremamente competentes estão muito bem liderados vocês tem que separar não sei o que fazer a palavra está com seis vocês podem discutir entre vocês eu vou silenciar meu microfone aqui e estou participando da discussão Zé peço licença que eu queria falar rapidinho que eu não falei durante a apresentação que estava passando os slides e também por causa do barulho aí eu passei para para a Natália falar a minha parte que eu ia falar mas em questão das respostas as conclusões que eu tive pessoalmente e acredito que a gente tinha conversado um pouquinho entre nós da coordenação que a gente fica imaginando que a pessoa quer saber mais sobre manejo igual o senhor falou sobre adubação sobre recomendação de fertilizantes essa área mais técnica e na verdade eles estão tendo muita dificuldade em relação ao comércio e ao mercado em relação ao conhecimento do mercado ao conhecimento de onde eles vão vender para quem eles vão vender e na gestão de custos da propriedade que eles têm eu acho que aquela parte de quem faz o cálculo do custo de produção é muito bom ter 69% das pessoas que fazem mas é muito alarmante ter aquela porcentagem de 30% das pessoas que não fazem porque é uma coisa que eu acho que todo mundo devia fazer então às vezes quem vende não sabe nem a margem de lucro que tem na verdade nem sabe o que está produzindo quanto que vale o seu produto e como que ela pode agregar mais valor àquilo então eu acho que em relação ao mercado é uma coisa que a gente devia se atentar bastante em relação ao manejo de praga e doenças eu percebi que eles conhecem as pragas e doenças mas eles ainda têm dificuldade em como fazer o manejo das pragas e doenças que foi a resposta das duas perguntas seguidas e na observação dos comentários na observação dos questionários na verdade que foi a última pergunta a gente destacou o questionário longo mas tinha três três respostas só indicando que o questionário estava longo e a outra coisa que eu coloquei aqui só vou botar aqui estudos de outras opções agrícolas fora do café sair do quadrado do café não foi a gente que colocou isso era exatamente como estava escrito uma resposta teve exatamente escrito assim Zé o senhor está falando o microfone desligado e eu concordo isso é diversificação é exatamente e nós estamos falando em agricultura familiar que foi a primeira pergunta a resposta do questionário o questionário de vocês ficou excelente excelente e a outra observação que tinha também que a gente até deveria ter colocado era sobre a tecnificação do produtor o produtor o próprio produtor mesmo que seja familiar mesmo que seja o pequeno produtor porque a gente viu que a grande maioria eram pequenos produtores eles precisam ter mais conhecimento técnico sobre todo o manejo e principalmente sobre o mercado que a gente viu que é uma dificuldade de todos dificuldade geral tanto na gestão na sucessão familiar conhecimento do mercado para quem vai vender conhecimento de cooperativa essas coisas concordo com tudo Tainara parabéns exatamente Carla você levantou a mão então realmente é o que a Tainara falou eu acho que na hora eu tive do lado de várias pessoas respondendo o questionário tio meu que trabalha no nosso aqui meu pai e várias pessoas uma das coisas principais que eles relataram para mim sobre o questionário é a questão sobre a parte de gestão que eles não veem muitas coisas não tem conhecimento e principalmente a parte de gestão que esse conhecimento nunca é pouco sempre vai ter uma falta que a gente vai precisar saber sobre a gestão da propriedade não só da parte de gestão só que eles relataram para mim que era interessante mas a questão de abranger de ter várias coisas não só o café realmente porque é muito bom é maravilhoso é a área que eu amo claro mas tem outras coisas para se ganhar o dinheiro sabe para o pequeno produtor principalmente foi as respostas que tiveram de pequenos abaixo de 15 hectares tem outro meio de ganhar dinheiro então isso aí para eles é interessante que é o principal fator de estar trabalhando é a lucratividade eu quero fazer uma proposta para vocês aqui nós precisamos definir os 5 temas dos 5 grupos e eu quero propor uma dinâmica para isso e eu vou precisar agora dos líderes dos grupos agora nessa etapa os líderes já começam a participar conosco tá então esse trabalho ele já começa a equipe vai ser formada por você Carla e pela Tainara e pela Natália nesse momento a Dominique e a Graziella vão descansar com relação a coordenação de divulgação tá Dominique e Daniela estão temporariamente suspensas do trabalho de coordenação porque nós ainda não vamos divulgar a responsabilidade agora vai ser da Carla da Tainara e da Natália como coordenadoras de equipes e da Dominique como líder da equipe 1 Gisele como líder da equipe 2 Adria como líder da equipe 3 Bárbara como líder da equipe 4 e Guilherme como líder da equipe 5 vocês vão se reunir e vocês por favor definam os temas o que que cada grupo vai trabalhar e como que isso vai acontecer obviamente é é preciso obviamente é preciso que o Guilherme converse com o grupo dele o Guilherme do grupo 5 precisa conversar com o grupo 5 a Bárbara precisa conversar com o grupo 4 e assim a Adria com 3 a Gisele com 2 e a Dominique com 1 então é preciso que vocês líderes dos seus grupos diante do que a coordenação apresentou vocês elaborem as suas propostas tá e isso é um trabalho de cada grupo individualmente vocês líderes de grupos diante do que foi apresentado elaborem pensem no que vocês querem trabalhar depois disso a sugestão pensem em 3 ou 4 temas tá cada grupo pensem em 3 ou 4 temas depois vocês líderes 5 se reúnam com Carla Taynara e Natália e definam o que cada grupo vai trabalhar por que cada grupo tem que definir 3 ou 4 porque pode ser que haja uma coincidência tá a ordem dos trabalhos a minha sugestão que seja a seguinte no primeiro momento veja Carla no primeiro momento os grupos se reúnem e os líderes definem as propostas de tema de cada grupo isso aí vocês Carla Taynara e Natália acompanham vocês não definem isso aí é inerente a cada grupo depois que os grupos definirem as suas propostas de tema diante dos apontamentos do resultado do questionário vocês vão marcar uma reunião no MIT com os líderes dos cinco grupos e nessa reunião fica definido o tema específico de cada grupo certo pelo nosso cronograma no dia vinte e um que é quarta-feira da semana que vem eu já pretendo enviar e-mail para os orientadores ou seja na quarta-feira da semana que vem eu preciso ter o tema e o nome do orientador é possível nós nos reunirmos na sexta-feira tarde para que vocês me passem o tema e a possibilidade do nome do orientador vocês acham que é possível ou vocês querem reunir na segunda tarde a gente tem aula do Braulio e da Ariana mas pode ser depois a aula do Braulio é seis e meia tem ah é essa semana essa apresentação da Bárbara ela não pode ah é verdade então pode ser pode ser três horas então pode ser três horas depois da a segunda segunda talvez vocês tem mais tempo porque veja o grupo tem que se reunir e depois os líderes reunir com a comissão com a coordenação pode reunir segunda sim pode ser segunda eu tenho aula só à noite que hora vocês podem segunda deixa eu ver mas a tarde nós tem aula José tem aula mas depois entre a aula do Evan e a aula da Priscila eu acho que dá é pode ser também apesar que a Rose já volta né ah é verdade não sei então minha aula segunda-feira é às oito horas da noite é eu posso reunir as minha aula é às vinte eu posso reunir às dezoito por mim sim por mim também dá por mim também dá então tá a reunião é só com vocês coordenadoras tá e aí nessa reunião oito a reunião vai ser só com as coordenadoras ou vai entrar os líderes do grupo também e os líderes coordenadores e líderes eu mando o link no grupo tá 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 certo aí o o Carla vou te pedir um favor toda a comunicação de movimentação se vocês quiserem usar o grupo da disciplina pode ficar à vontade se vocês tiverem um grupo de vocês é deixa eu ver tranquilo Bárbara se vocês tiverem um grupo de vocês que habitualmente vocês usam também fica à vontade tá tá então só repassando os líderes dos grupos se reúnem e definem quatro ou cinco temas naquilo que está definido que está apontado no questionário depois você Tainara e Natália se reúnem com eles e definem os temas de cada grupo na segunda-feira às dezoito horas nós nos reunimos e finalizamos essa conversa para poder eu entrar em contato com os orientadores até na quarta-feira fechado? fechado alguém quer fazer alguma pergunta alguma consideração? bom então encerrando a nossa aula de hoje quero dizer que todo momento é de aprendizado todo momento é oportuno todo momento é de reflexão parabenizo a todos pelo excelente trabalho que vocês fizeram estou muito orgulhoso de todo resultado obtido isso é um trabalho de todo o grupo e isso é o primeiro sinal de um excelente dia de campo virtual tá bom? não parem por aí continuem porque até segunda-feira vocês tem muita coisa a fazer tá bom? tá bom bom descanso vocês até mais tem mais obrigado tchau tchau tchau